Mais uma vez, a Anosquim de Reportagem se encontra aqui na escola Amadeu Bulamarco Simões, aqui mesmo no bairro do São Cristóvão. Aqui do meu lado se encontra a diretora Maria Inês. Diretora, como é que está essa questão aí do volta às aulas da rede estadual Aquelenquer? Tem a previsão ou não tem? Como é que está essa questão Aquelenquer? Bem, até o momento a gente não tem uma data para esse retorno às aulas. O que a gente tem é o retorno das atividades para essa preparação para o retorno às aulas em breve, mas não temos uma data. O que já está voltando ao normal aí é o atendimento na Secretaria das Escolas da Rede Estadual, que já está funcionando em dois turnos, manhã e tarde. Então assim, você que tem um documento pendente, um certificado, um histórico, uma declaração, você já pode estar indo na Secretaria das Escolas solicitar. Mas quanto à aula, não. No momento, o que está acontecendo é o planejamento para esse retorno, para esse possível retorno em breve. Nós já reunimos com os nossos docentes para orientá-los para esse novo planejamento, para quando for retornar as atividades, a gente poder estar atendendo o nosso aluno. Que é assim, que é bom que fique bem claro que esse retorno, gente, ele não vai ser já de 100%, né, de toda a nossa demanda. Esse retorno, ele vai ser gradual, até porque a gente precisa ainda agir com muita cautela. Então, o que está acontecendo? As nossas autoridades estão o quê? Estão discutindo, analisando várias propostas, discutindo para ver o melhor. Porque nesse momento, a prioridade é a gente, né, salvar o maior número de vidas, evitar, com certeza, ainda que essa contaminação do corona, principalmente no nosso estado, que ainda se encontra na linha de vermelha, então assim, muito risco ainda. Então, é toda essa cautela que a gente está tendo, tá? Então, assim, uma data definitiva a gente ainda não tem. Mas, com certeza, em breve, assim que essa situação, né, der uma quietada, que os órgãos, né, de saúde analisarem, que, claro, com certeza, né, a gente só vai poder retornar se a gente tiver segurança. Jamais, né, os nossos governantes, a gente vai estar colocando em risco o nosso servidor e o nosso aluno. Então, assim, que fique bem claro quanto a isso, tá? E o nosso aluno, que ele tenha paciência. Eu sei que está sentindo falta da escola, assim como a gente está sentindo falta deles aqui, mas a prioridade, né, agora, é a gente aí conter essa situação. Se precaver. Pelo menos isso. E aí, ainda continua sendo o isolamento, né, uma das questões de evitar que se contamine, né, com o coronavírus. Então, assim, é nesse sentido. Então, assim, a gente pede cautela ainda, muita cautela. Quem vier até a escola para verificar alguma informação até pode, mas, assim, sempre venha, né, com uso de máscara, que você possa não estar vindo com muita gente. A gente está aqui durante todo o dia para atender, com certeza, e prestar qualquer esclarecimento que houver necessidade. Inclusive, é de suma importância ressaltar que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é que hoje já são 840 casos confirmados de Covid. Que os nossos alunos e o povo, em geral, possam continuar se precavendo desse vírus, que em breve, sem dúvidas, vai passar e a nossa rotina vai voltar ao normal, né? É, eu não digo nem que ela voltará ao normal, que jamais será como antes, né? Toda a questão da escola está precisando montar uma nova estratégia de como a gente irá atender. Então, jamais a nossa vida será a mesma depois desse coronavírus. Mas, assim, essa prevenção, você evitar, você ter todo esse cuidado, com certeza, é de fundamental importância. Então, você vai poder sair para resolver alguma coisa na rua? Claro que você vai, mas assim que você possa ter esse cuidado. Com você e também com quem está na sua casa, com o próximo, a gente não pode só pensar na gente. Então, assim, a gente precisa ter, com certeza, todos esses cuidados. E nós, aqui na Escola Amadeu, a gente está, assim, repassando essas orientações para os nossos servidores, não é? Quem vem na escola já sabe como é o protocolo que a gente está obedecendo aqui. Então, tudo seguindo as orientações, né? Do Departamento de Saúde. Trabalhando com essa prevenção? Com certeza, que é de suma importância. Tá certo. Portanto, muito obrigado aqui à entrevista da diretora aqui da referida escola, falando em relação aí ao voltas às aulas, que até o momento, segundo a mesma, não tem previsão nenhuma ao volta às aulas da rede estadual.